Música Com seus 588 metros acima do nível do mar, vemos sozinho na planície de Esdrelon, no meio da Galileia, o Monte Tabor. A poucos quilômetros de Nazaré. Vista da parte baixa, a montanha sagrada parece majestosa, assim como se apresentava ao olhar de Davi, onde em seu salmo o coloca em pé de igualdade com o cume elevado do Monte Hermon, chamando ambos a darem testemunho da glória de Deus. O Tabor e o Hermon regozijam-se no nome do Senhor. Devido a sua forma, as suas características pitorescas, sua vegetação e o esplendor da sua paisagem, ela é uma montanha singular na Terra Santa. Música Caros companheiros de viagem, hoje vocês são nossos convidados. Vamos juntos ao Tabor, onde ocorreram eventos importantes, mas que desapareceram em frente a este fato extraordinário, narrado nos Evangelhos. Bem-vindos à Terra da Promessa, à Terra da Bíblia. Estamos na Terra Santa, estamos na Terra do Santo. Sejam bem-vindos nesta terra onde nasceu a salvação. Estamos aqui, aos pés do Monte Tabor, este lugar extraordinário, belo ao norte da planície de Esdrelon, a poucos metros de Nazaré. Estamos aqui neste lugar extraordinário, onde a tradição indica como o lugar da transfiguração de Jesus. Nominado no Antigo Testamento, trovamos já, antes do arrivo dos israelis, O Monte Tabor foi indicado já no Antigo Testamento. O encontramos na primeira vinda dos israelitas, um altar cananeu sobre o monte. E depois, certamente um lugar muito especial para o povo do Antigo Testamento, que faz do Tabor um lugar extraordinário, de fato, um lugar de encontro. Aqui estamos vizinhos a Daburiá, que nos recorda Débora e Barak, dos livros dos juízes. Portanto, o Monte Tabor tem uma grande tradição no Antigo Testamento. No Novo Testamento não vem indicado com o nome Tabor, mas há aqui uma tradição, uma tradição cristã. Depois também de Flávio José, uma tradição cristã de uma igreja bizantina e também de um monastério cruzado. E depois também de um monastério cruzado. Hoje temos a presença cristã dos frates franciscanos com a igreja de Barluze, no ano de 1924. Portanto, bem-vindos a este lugar, no lugar da transfiguração, neste lugar onde estamos experimentando, contemplando a beleza de Deus. Sim, Deus é beleza. No Monte Tabor, Deus é a beleza no seu comprimento, é a beleza do rosto de Cristo, sua face gloriosa e luminosa. Por isso, somos convidados, irmãos e irmãs, a subir o monte, a experimentar a beleza de Deus, a experimentar sua luminosidade. O texto bíblico que nos guiará será o Evangelho de Mateus. O capítulo 17, os versículos primeiro e seguintes, onde, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu a parte a uma montanha alta. Conduziu-os a parte. Aquele que professa a fé deve estar atento ao tempo, dar um tempo e ser guiado por Deus à margem, a fim de pensar de outra forma para romper com a nossa forma de pensar, a nossa maneira de agir, a fim de contemplar a Deus a partir do alto, com uma outra visão, de um modo diferente. contemplar a Deus ao alto, com uma outra visão, de um modo diferente. Por isso, a palavra greca é metamorfose, significa transfigurado. Por isso, a palavra grega é metamorfose, que quer dizer transfigurado, mudado, metamorfose. Quando vemos uma lagarta, o que imaginamos? Um animal sem significado. Mas, ao invés, ali tem uma borboleta. O texto grego nos convida a refletir sobre a metamorfose, a mudança. O texto inicia com seis dias antes, porque seis dias antes, Jesus se encontrava com seus discípulos em Cesaréia de Filipe, onde Pedro fez a sua profissão de fé. Porém, Jesus disse que o filho do homem devia descer até Jerusalém, devia sofrer, deveria ser um falido. Deve ser, tra virgolete, um falido. A Pedro não piace muito este modo de Jesus de fazer o Messias. Ele o contradiz. A Pedro não agrada esta ideia de Jesus de se fazer Messias e o contradiz. Depois, Pedro, que aqui no Monte Tabor foi conduzido à parte com João e Tomé, vê a metamorfose, isto é, a mudança, este falido no seu esplendor, na sua beleza. Somos também nós convidados a subir o Monte Tabor para experimentar a parte esta beleza de Deus. Portanto, irmãos e irmãs que estão me seguindo, subamos. Subamos ao Monte Tabor e experimentemos a beleza de Cristo em modo mais concreto. Digamos que o Tabor é uma escola de teologia, mais que uma narrativa. Por isso, estamos todos nós convidados a subir neste monte. subir o monte é sempre andar em direção ao encontro, à manifestação da beleza de Deus. Subamos o monte sempre que formos chamados à oração. Aqui estamos fisicamente aos pés do Monte Tabor e agora subiremos fisicamente o Tabor, mas devemos subir em oração, na oração em comunidade, na sua paróquia, na sua vida cotidiana. Dê tempo a Deus, suba com Ele sobre o monte para contemplar sua beleza. Lê tempo a Deus, salhe com Lui sobre o monte para contemplar sua beleza. A estrada segue nas laterais da montanha coberta de carvalhos, alfarrobeiras, arueiras e pinheiros. O cume apresenta um planalto de aproximadamente 1.200 metros por 400. A porta do vento, que ainda marca a entrada para a plataforma do cume do Tabor, era a única entrada para a poderosa fortaleza Sarra Sena, construída no século XVIII. O Senhor nos conduziu hoje aqui à parte. Se temos deixado espaço a Ele, poderemos então verdadeiramente contemplar a sua beleza. E foi transfigurado diante deles. a palavra como eu já disse é metamorfose, mudança. Ele foi transfigurado, que quer dizer teve uma outra aparência. Nós que vivemos em um mundo onde a aparência é distante e isto é fato, nos remetemos à aparência. Eu em alguns anos atrás vi um cartaz que dizia assim as vestes não falam mas dizem quem és. Chegamos a este ponto a viver de aparências. e aqui somos chamados a subir a dar este passo isto é ir além das aparências à metamorfose. O que pode parecer perdido feio falido ali há uma mudança pode ser uma beleza. por isso quando estamos diante da beleza de Deus começamos a mudar o modo de ver. Quando subimos o monte temos uma visão diferente das coisas porque estamos à parte do modo de pensar e de ver. Portanto a beleza de Deus sobre o monte de Tabor nos convida a olhar as coisas de um modo diferente de entrar neste clima nesta atmosfera da beleza de Deus da metamorfose. Seu rosto brilhou como o sol suas vestes tornaram-se resplandecente de brancura belo como o sol a imagem do sol sabemos que a imagem do sol até Galileu Galilei era tido como perfeito o sol na sua perfeição claro que as manchas solares já existiam mesmo no tempo de Galileu mas a imagem do sol a imagem de Deus era assim representada no salmo 86 que diz Deus é sol e escudo por esta razão esta imagem da plenitude o sol em sua perfeição designado assim no antigo testamento tornaram-se resplandecente como a luz a imagem da luz como a beleza usamos este termo quando uma pessoa é iluminada quando a pessoa se desprende da sua imagem e faz com que vejam a beleza de ser um filho de Deus então somos chamados ao Monte Tabor a deixar que resplandeça em nós a beleza o melhor torna-se brilhante como ele em sua beleza e seu esplendor esca da noi la belleza il meglio diventare luminosi como ele na sua belleza e na sua splendida e eis que apareceram Moisés e Elias conversando conversando com ele eu dizia que mais que uma narrativa o Monte Tabor é uma escola de teologia porque Moisés e Elias são o cumprimento das leis e dos profetas este evento foi preparado no antigo testamento Moisés que pede a Deus mostra-me o teu rosto mas Moisés vê Deus por trás Deus que passa e Moisés que não vê a sua face Elias que não sente e não vê Deus no terremoto e nem na tempestade mas no silêncio portanto o evento do Tabor é o cumprimento do antigo testamento da lei e dos profetas em Jesus a plenitude da manifestação da beleza de um Deus que transfigurando-se nos faz ver seu filho sobre a aparência do corpo brilhante cheio de luz na beleza da revelação Pedro tomou então a palavra e disse-lhe Senhor é bom estarmos aqui se queres farei aqui três tendas uma para ti uma para Moisés e outra para Elias de fato a igreja de Barluzi de 1924 tem três capelas recordando estas três tendas e que mais tarde foi também mostrado com mosaicos esta imagem muito bonita de Moisés e Elias e de Jesus Pedro Tiago e João e depois também era figurado com os mosaicos esta imagem muito bela de Moisés e de Elias e Jesus Pietro Giacomo e Giovanni Pietro volle fermar-se no tempo Pedro quer parar o tempo quando contempla a beleza de Deus Pedro quer que o tempo pare isto é belíssimo é o que acontece quando experimentamos a presença do Senhor Pedro ali se esquece de tudo começa a descentralizar esta é uma das consequências quando subimos o monte quando contemplamos a beleza de Deus quando nos deixamos envolver o seu amor pela sua presença começamos a descentralizar Pedro se esquece para no tempo façamos três tendas uma para ti outra para Moisés e uma para Elias ele se esquece Pedro quer permanecer no tempo da beleza podemos então fazer um perfil psicológico de Pedro Pedro era um homem generoso e se esquece de tudo quando experimenta a beleza de Deus quando contempla a beleza de Deus falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu uma nuvem luminosa aqui temos um paradoxo nuvem luminosa por que? porque não podemos entender tudo fica sempre um véu de desconhecimento esta nuvem é imagem de Deus onde nós não podemos entender tudo não podemos compreender tudo fica sempre um mistério ao contemplar a sua presença no contemplar a imagem de Deus e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia eis o meu filho muito amado em quem pus toda a minha afeição esta é a segunda vez que vemos esta manifestação de Deus Pai a voz de Deus a primeira vez foi no Jordão no lugar do batismo de Jesus também ali aconteceu a metamorfose na imagem do pecador apareceu o filho de Deus este é meu filho predileto na imagem de um Deus que está junto aos pecadores o filho de Deus e depois aqui logo após Jesus ter anunciado aos discípulos que deveria sofrer falou de um amor que vai até a morte um amor que quer dar a vida que poderia até parecer falência também aqui vemos a metamorfose ouvindo esta voz os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os dizendo levantai-vos e não temais eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém senão unicamente Jesus aqui temos uma bela imagem bíblica levantaram os olhos sempre que se levanta os olhos na sagrada escritura algo acontece Abraão quando olha o céu levanta os olhos vê as estrelas vê a promessa de sua descendência Moisés que foi convidado por Deus a olhar do oriente ao ocidente para a terra prometida Jesus que antes da multiplicação dos pães e dos peixes olham para o céu o faz também antes da cura do céu somos convidados a levantar os olhos irmãos e irmãs todos queremos a paz todos queremos dias melhores mas devemos aprender a olhar para o alto levantar os olhos para ver a beleza de Deus não olhar para baixo não sermos derrotados vejam a metamorfose olhemos para a esperança esperamos que verdadeiramente o monte de amor nos ajude ajude a cada um de nós a levantar o olhar na esperança de Deus que nos ama que nos quer bem o olhar do alto da montanha chega até a Tiberia desalta e nos dias particularmente claros podemos ver até o monte Hermon que marca a fronteira norte da terra prometida este magnífico panorama que vemos ao redor deve ser admirado com a sagrada escritura nas mãos para que mais que uma visão das coisas e das belezas naturais possamos olhar para uma história que perpassa os séculos os povos distantes uma visão dos fatos registrados na história da humanidade indo além do portão que marca o lugar sagrado entre os loendros e primaveras a pequena rua que conduz a basílica passa as ruínas do convento beneditino do período dos cruzados aqui de fato os cruzados construíram uma basílica com o seu convento cujos restos ainda são visíveis trazidos à luz no fim do século XIX incluindo aqueles da capela dos monges a sala do capítulo e o refeitório após a derrota do reino latino por um longo tempo os cristãos tiveram de deixar a montanha recordando a destruição ordenada pelo sultão Baibás em 1263 no cume do monte Tabor restou aqui ainda uma pilha de escombros alguns peregrinos corajosos subiam o monte os franciscanos de Nazaré e Jerusalém vinham aqui algumas vezes pagando um pedágio para realizarem as liturgias quatro séculos depois os franciscanos foram adquirindo quase toda a montanha começaram a construir a igreja em uma casa de acolhida aos peregrinos agora gerida pela comunidade italiana Mondo X a basílica projetada pelo arquiteto Barluzzi foi construída em 1924 as duas torres estão localizadas ao lado da fachada da basílica em cima das duas capelas bizantinas dedicadas a Moisés e Elias no interior da basílica vemos três naves divididas por pilares e arcos robustos maciços uma ampla escadaria desce para a cripta que ocupa a área da terceira capela da antiga cripta bizantina e cruzada o altar é feito de restos cruzados a cena da transfiguração é recordada pelo grande mosaico central no abisite uma igreja feita com um altar principal em seguida duas capelas laterais as três tendas uma para Jesus outra para Elias e outra para Moisés na verdade os mosaicos são de uma beleza extraordinária pois lembra-nos a transfiguração e o texto do evangelho portanto a eucaristia é a manifestação do amor e da beleza de Deus na noite de 5 de agosto vemos uma basílica iluminada que ilumina a noite do monte tabu na véspera da festa da transfiguração de nosso senhor neste mesmo lugar de acordo com uma tradição antiga são muitos os cristãos locais que sobem o monte a noite para passar a vigília da festa como para manifestar o desejo de Pedro nos espaços em frente a basílica acampam com tendas e alimentos uma tradição bem conhecida que tornou-se um momento de partilha inspirado em sentimentos de fé e oração e é bom para os cristãos da terra santa estarem aqui onde Jesus compartilhou um momento tão extraordinário com três de seus discípulos 20 quilômetros quatro horas de caminhada nas primeiras horas do dia uma neblina particular acolhe esta manhã especial que traz de volta a memória da nuvem brilhante que envolvia todo este local quando o sol já está alto no dia da festa a basílica fica lotada de fiéis de toda a terra santa e também de grupos de peregrinos a missa celebrada em árabe e latim pelo custódio da terra santa traz em si o mistério da transfiguração de Jesus depois de ter contemplado o amor de Deus por nós somos chamados a descer o tabor voltando a nossa vida cotidiana nas nossas famílias no estudo no trabalho eu na minha fraternidade no que eu chamo de obediência como frade franciscano portanto todos nós em nossa vida cotidiana certamente depois de experimentar a beleza de Deus a metamorfose com a capacidade de no cotidiano levar a todos esta experiência isto é a capacidade de enxergar as coisas de um modo diferente também as dificuldades os problemas e não olhar como falência não com uma aparência de que tudo se encerra ali mas com a metamorfose a esperança por esta razão esperamos irmãos e irmãs que o monte tabor que a vida do tabor que o amor de Deus o esplendor a oração nos ajudem a viver bem a nossa vida cotidiana na igreja e por isto rezemos esperamos que o tabor nos ajude a sermos melhores para vivermos melhor a nossa experiência cristã que o Senhor esteja conosco que a benção de Deus todo poderoso a oração por todos que tem em seu coração o desejo da metamorfose de ver as coisas de uma forma diferente como cristãos e uma diretriz que vem da palavra de Deus da experiência presente na igreja cristã que o Senhor esteja conosco que a benção de Deus todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Remanga sempre Amém Amém Amém